No saco de estopa, com embira amarrado, já tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu de ouro, rainha de cor e um velho facão Tem um pá de espora, um arreio e um laço, um punhal de aço, um arro de tatu Tem uma goiaca ainda perfeita, caprichada e feita, só de couro cru O lampião quebrando, só resta o pavio, pra lembrar o frio que eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei Também um cachimbo do cano dos mãos, tantos penilongos como eu espantei Um estribecer do que guardei com jeito, porque é o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal, já toda amarela, da primeira cena que eu mesmo comprei Vai em soledade, na casa da cinta, duzentos e trinta na hora eu paguei Também um recibo, já toda amassado, primeiro ordenhado em que eu faturei É a minha tralha no saco amarrado, no canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado, da lida de engano que eu sempre gostei Assim enfrentei este trabalho duro e fiz meu futuro sem violar a lei O saco é a relíquia com meus apedrejos, não vendo e não deixo ninguém pôr as mãos Nos trancos da vida, sempre eu trago e o ovo do saco é a recordação Amém Amém